Saudações meu irmão e minha irmã no Senhor, que bom estarmos juntos, que bom estarmos nessa comunhão de amor e de bênçãos que vem do céu sobre aqueles que creem no Senhor. Agradeço muito a sua presença na minha vida, suas preces, sua oração e a sua perseverança. Creia e espere no Senhor. Creia e entregue a sua vida nas mãos do Senhor. O Senhor está sempre conosco quando nós o chamamos, quando nós o clamamos, quando nós pedimos por alguém a Ele. O Senhor está pronto para estar na sua vida realizando obras grandiosíssimas. Vamos iniciar invocando a trindade sobre nós e ao mesmo tempo pedindo a proteção de Deus para o nosso corpo e para a nossa alma. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor do Redentor e a comunhão do Santificador, o Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E com o coração preparado, ouçamos o Santo Evangelho tirado do livro de Lucas, capítulo 2, versículos de 22 a 35. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a Tua promessa, podes deixar Teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a Tua salvação que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do Teu povo Israel. O Pai e a Mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a Mãe de Jesus, Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim, serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a Ti, uma espada te traspassará a alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que bonita essa cena do Evangelho. Chegou o dia da purificação, 40 dias depois do parto. E nesse momento, Maria e José vão até o templo apresentar Jesus. Era um rito de purificação. Todos deveriam fazer isso, aqueles que temiam o Senhor, aqueles que amavam a Deus. E era uma coisa da própria cultura, meu irmão e minha irmã. Esse rito de purificação era uma formalidade, podemos assim dizer. E esse momento, que deveria ser natural e cotidiano, é palco para um momento profético na vida do Senhor e na vida da Sagrada Família. Nesse momento, é apresentada a missão de Jesus, aquela criancinha no colo de Maria. Sobre ela é profetizado o seu futuro e tudo aquilo que o Senhor, em resumo, iria viver. Eles foram até o templo e apresentaram um casal de rolinhas. Eram humildes, pobres, por isso não poderiam oferecer um cordeiro ou coisa mais cara. Naquele momento, a pessoa era consagrada a Deus, ao Pai. Era uma oferta. É como se se pegasse uma criança e levasse até um santuário, ou até diante do Santíssimo Sacramento, ou até diante do Padre, e consagrasse aquela criança a Deus já nos inícios da sua existência. O velho Simeão definiu a missão de Jesus naquele momento, dizendo que ele seria luz para iluminar as nações e glória do povo de Israel. E por meio de Jesus, por meio de Jesus, todos iriam encontrar a justiça de Deus. A humanidade poderia caminhar segura, sem tropeçar no pecado e na injustiça, preparando-se cada vez mais para servir a vontade do Pai. Mas também Simeão disse claramente que ele também seria causa de contradição, de tropeço para muitas almas, principalmente aquelas que não quisessem aderir à vontade de Deus. Portanto, quem tivesse coragem de acolher o projeto salvífico do Pai Eterno, seria libertado de seus pecados. Mas quem recusasse aderir a esse projeto, que Jesus iria apresentar, seria motivo de queda, de destruição. Portanto, Jesus seria, para muitas pessoas, ressurreição, vitória, graça, prosperidade, e para muitos seria motivo de escândalo. Sim. Minha irmã e minha irmã, Simeão era um homem de fé, já idoso. O Espírito Santo disse a ele que ele não morreria sem antes ver a salvação de Israel. E ele poderia, na sua idade avançada, já estar desanimado disso, dessa promessa que o Espírito, que o Espírito concedeu a ele, que o Espírito fez a ele. Mas esse homem se manteve firme. Esse homem se manteve perseverante na oração. E ele ficava todo o tempo no templo, aguardando esse momento, esse encontro pessoal. Pode-se dizer que foi um encontro pessoal com Jesus. O Espírito Santo guiou os olhos de Simeão para que ele pudesse enxergar a graça de Deus visível naquela criancinha de poucos dias. Ele poderia estar desiludido, desanimado, no entanto, ele frequentava o templo e o Espírito Santo lhe concedeu aquilo que prometera. O Espírito Santo, também hoje, meu irmão e minha irmã, ele nos assegura que nós recebamos sempre as graças de Deus, que nós recebamos sempre as promessas divinas para nossas vidas, as bênçãos, quando nós nos mantemos perseverantes, quando nós realmente temos fé, quando nós cremos sem ficar questionando ou pondo dúvida, quando nós nos entregamos nas mãos do Senhor. O Espírito Santo, ele ilumina nosso coração para que nós nunca percamos a força, mas nos mantenhamos firmes, cheios de esperança, porque quem tem fé tem força. quem tem fé também alimenta a sua esperança por ela. sentir a presença de Jesus dentro do nosso coração é o maior presente que nós já podemos receber na vida. sentir essa presença do Senhor em nossa vida. Mesmo na hora das dificuldades, das tribulações, quando as coisas parecem não estar bem, é o maior dom que Deus pode nos conceder. E é o Espírito Santo quem nos faz ter essa experiência de Jesus. Esse encontro pessoal. Sentir força, meu irmão e minha irmã, você pode dizer que você já sentiu essa experiência quando você sente a força do Senhor mesmo na hora do desamparo. Que você experimenta alegria mesmo no momento de tristeza e de isolação. Isso é a experiência de Deus. Que a sua fé proporciona, que a sua comunhão com o Senhor permite. É quando você mantém acesa a chama da sua fé nas horas de maior desespero. É a hora que você mostra que você está nessa comunhão com o Senhor. É quando o Senhor revela a você o fruto dessa comunhão. Por isso, mergulhe sempre mais na força e na graça de Deus. Confie-se ao Senhor. Mantenha-se firme. Simeão também antecipou sobre Maria aquilo que ela sofreria. Quanto a ti, uma espada de dor traspassará a tua alma. E essa foi a realidade ocorrida. Maria das dores. Maria dolorada. Maria que acompanhou seu filho no sofrimento, na angústia. Nos momentos piores da sua vida, ela estava ali como mãe. serva e sofredora. Junto com o seu filho que também sofria o peso das nossas injustiças, maldades, perseguições e pecados. Vamos confiar-nos a ela e consagrarmos nosso coração ao Senhor. e vamos pedir que o Espírito Santo nos revele maravilhas e que nos momentos em que passarmos por tristeza, desamparo, sofrimento, perseguição, quando formos caluniados, quando formos maltratados, quando formos rejeitados, quando formos discriminados, quando formos deixados de lado, que o Espírito Santo traga consolo para você. que o Espírito Santo traga força para afirmar os seus passos ainda mais, para que você mostre a força e a qualidade da sua alma, do seu espírito, mostrando que você não é mais um, mas você é um filho, uma filha de Deus e que pode superar e que pode aguentar e que pode ir muito mais além do que se imagina. Creia no Senhor e nos momentos de provação da sua vida, renove-se na fé. O Senhor não vai desamparar você como não desamparou o Simeão e o Senhor vai consagrar você cada vez mais porque você é amado, amada dele. Amém? Que assim seja. Amém. Reze comigo com muita fé. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Receba essa bênção no seu coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe São José e todos os santos do céu. Desça sobre você e todos os seus, toda a sua família, amigos, alegria, paz, saúde e a bênção de Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado. Fique com Deus. Amém.